E aí galerinha, bom dia, boa tarde e boa noite E aí galerinha do Youtube, como é que vocês estão? Mais um vidão aí no canal, um videozão aí no canal pra vocês E tamo aqui do QTH de Sossega, é o palco Beleza rapaziada? Hoje, hoje é terça-feira Terça-feira Tamo aqui dando continuidade aqui no serviço da carreta Tamo aqui trabalhando e mostrar a vocês como é que nós estamos fazendo aqui Olha o dozão parado aí Fiquei sabendo que ali na BR-116 hoje tá tendo começo de greve de caminhoneiro aí rapaziada Greve de caminhoneiro aí na BR-116 E vamos ver se vai dar certo né Vamos ver se vai dar certo aí porque Não tá bom não O negócio não tá bom Complicado trabalhar com caminhão aí Complicado, complicado mesmo Você não tem noção do que é complicado Tô até meio desanimado rapaziada Hoje não liga não, tô meio desanimado Cansado Cansado Aí galera, eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando a carretinha aqui Que foi que a gente fez Quem gostar desse vídeo aí ó Deixe seu like aí, compartilha, se inscreve Ajuda nós aí Tô tendo muito trabalho aqui galera É pra tirar essa mesa da quinta roda Muito trabalho Muito trabalho Ah, me lembrei Galera É... Corrigindo aqui uma coisa no vídeo Eu falei Um trabalho desse Falei Pra cortar a carreta dessa e fazer um buguinho Era de 6 a 8 mil Mas o preço tá errado Me informei o preço Pega um teu rapaz hoje Um amigo meu Particular Que cortou uma carreta Cortou uma carreta do mesmo serviço que eu tô fazendo aqui Ele me disse que cortou Por 4 mil reais Mandou fazer a carreta 4 mil reais Rapaz fez lá Beleza? Corrigindo aí O valor Do serviço Mas 4 mil reais ainda é meio salgado né Pra época que nós estamos vivendo aí É meio salgado Pra o cara cortar Vou virar aí a câmera Mostrar pra vocês O que que nós fizemos Volto já Aí rapaziada Como é que tá aí? Agora Já tiramos os pés Já escurei lá Com o tanque lá Que era do Do trator Escurei lá A carreta lá Tirei os pés Tirei o barramento Agora tô Tirando Desmontando Isso aqui ó Por que que eu tô Tá Isso aqui vai dar trabalho Viu galera Isso aqui vai dar trabalho Isso aqui vai dar trabalho Desmontar Porque eu quero Aproveitar O material Certo? Não quero Tocar o maçalico pra cima E sair cortando Pinicando não Eu quero aproveitar Esse barramento aqui de cima Ó Esse barramento aqui de cima É um barramento muito bom Certo? Isso aqui eu posso fazer Outra coisa com esse barramento Aí eu quero aproveitar Eu quero tirar a mesa Sem ferir a mesa Da quinta roda Aproveitar Tirar esse perfil Aqui da frente Agora tô tirando Os braços do lock Ó Também tô tirando Com cuidado Pra não Estragar material Pra mim poder Colocar esse braço aqui Ali ó Certo? Aí já tirei Aquelas duas travessas Já tirei Aquelas duas travessas Ali tô desmontando Aqui devagar Porque dá trabalho Não tem posição Pra você cortar Sabe pessoal? Eu não tô fazendo Esse vídeo conversando Porque pessoal É só cortando De maçalico Não tem assim Se eu for só filmar Gravando Cortando de maçalico Não tem graça Certo? Aí eu faço o serviço Depois eu mostro O que eu fiz Aí amanhã Já é quase cinco horas Já da tarde Vou terminar De cortar isso aqui Vou tirar esse barreamento De cima desse chassi Vou ver se eu Aproveito esse chassi E o barreamento De baixo Porque eu vou precisar De um pedaço Galera Ali Desse barreamento De baixo Pra botar ali Certo? Eu vou ver Ali Certo? Aí eu tenho que tirar Com cuidado aí Pra não Estragar As travessas Ó Ó Onde é que eu tô cortando Lá Tá vendo ali Onde é que eu tô cortando Ó Bem no pezinho Ali Pra aproveitar A travessa Travessa Uma dessa aqui É um filé medão Vou cortar a bicha No meio Não vou Você tá doido Aí tô Tirando devagarzinho Dá trabalho demais Não tem posição Pra você cortar Ali debaixo Dá muito trabalho Aí amanhã Eu vou passar pra cá Cortando pra cá Certo? E tem um inscrito Que perguntou Se minha quinta roda Era de parafuso Ó Parafusado Certo? Aí Eu vou até ver Se esse pinto Tá precisando recuperar Se ele tiver precisando Recuperar Eu vou tirar fora Encher ele no torno Na máquina de solda E botar no torno E recuperar esse pinto Encher ele Certo rapaziada? E a carretinha Tá aqui ó Tiramos os pés Tiramos os pés hoje Tiramos os pés Ali o outro Ali o outro pé ali E tiramos o barramento O barriamento Barriamento Certo? Agora eu vou passar A lixadeira aqui ó O maçarico é muito forte Ó Muito forte Aí Eu vou passar a lixadeira Aqui pra dar uma escarinhada E aqui vocês entenderam Como é que é o esquema né? Que eu vou fazer Certo Aí vou terminar De limpar esse barriamento Vou alinhar ele Vou alinhar ele Pra poder Colocar ele aqui ó Colocar ele aqui De baixo Aqui eu já tenho que vir Com a lixadeira Fazer o escarinhamento Aqui tudo E pra poder pregar Esse barriamento Aqui ó Positivo Paulo e ali Como foi que tu fez? Cara Ali Eu disse a vocês Que ia fazer aquele detalhe né? Mas não tem como Eu virar uma chapa Dessa Ali Não tem como Eu sozinho Não tem como eu fazer Esse vício não O que que eu vou fazer? Eu vou fazer Vou fazer a peça daqui galera A peça daqui Fora Fora E vou vir com ela E vou colocar ela Aqui ó Assim ó Deixa eu pegar aqui Assim ó Assim ó Certo? Colocar ela aqui E soldar aqui no pé Aqui ó Aqui ó Certo? Soldar aqui ó Soldar aqui Onde dá meu dedo ó Aí esse pedacinho Que sobrar aqui Eu corto Do acabamento Beleza rapaziada? Beleza? Show de bola aí É Não tem tanta coisa Pra fazer Porque a gente Tá só cortando De maçarico mesmo Fazendo a limpeza Quando chegar na hora Da Da montagem Aí vai ter mais Uns videozinhos legais Pra vocês Pra vocês assistirem Pra vocês acompanhar Tem que fazer Esse perfil Tem mais perfil aqui Certo? Aí tá aí Nosso projetinho Aqui da carretinha Eu acho que Essa semana Se eu pegar nela Mesmo Se eu pegar nela Mesmo Ferroado Eu acho que Eu deixo ela pronta Deixou ela pronta E teve até Um amigo meu aí Que falou Que o Um amigo dele Cortou uma carretinha também E o cara Fez em três dias O cara sozinho Eu acho Muito serviço Uma pessoa Fazer uma carreta Dessa Em três Dois dias Três dias de serviço É muito trabalho Muito serviço Você tá doido Beleza rapaziada Aí A parte da frente Tá assim Agora vocês tem mais noção Aí o que é que tá O que vai ser feito Como vai ser feito Essas travessas aqui Eu vou procurar uma ali em cima Que esteja ruim Pra já trocar também Essa travessa ali Que eu tô Reaproveitando aqui Tem algumas travessas Que eu tava olhando aqui Que tá ruim Deixa eu mostrar pra vocês E vai ser trocada também Essa carreta Eu vou dar uma Logo uma geral nela Ó Tá vendo aqui ó Ó Tá ruim ó Tá vendo Aí eu vou trocar logo Ó aqui ó Tá vendo Aí eu vou dar uma Vou trocar Pra Eu acho que é só Essa aí mesmo Aí eu vou ter que dar Uma limpeza aqui em cima Tirar esse resto Esse resto de De elástico Que tem aí Isso aqui ó Isso aqui também vai sair Ó Pra Lixar ela Pra pintar O bagado estiver pronta Né rapaziada Aí A carretinha aí ó Dá uma lixada nela Boa aí Pintar essas rodas Dá uma geralzinha Nela mesmo Aqui atrás rapaziada Não fiz nada ainda não Fiz nada Mas Tamo se concentrando Na frente Que eu não curtei Tá tudo do mesmo jeito ainda Certo Mas Tamo trabalhando Dá muito trabalho É um serviço Muito demorado Olha aí o Jacão aí E hoje eu tô meio desanimado Rapaziada Tô meio desanimado Pra fazer vídeo Canal O canal O canal Como é que eu posso dizer Rapaz O canal Não 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 Vira em nada Sabe meu pessoal Meio desanimado Aí a gente tá Aí como eu tô dizendo Meio desanimado aí Com o canal Tem dia que a gente tá desanimado Né galera Ontra eu não filmei nada Não quis filmar nada Hoje Tô filmando só isso aqui Pra vocês Mês Tem hora que a gente Se desanima Sabe galera O canal já tá com Três anos aí De canal Acho que uns Três anos Três anos De canal E A gente se desanima Agradeço aí Os inscritos aí Que deram presente E tudo Não tô dizendo Que vou parar o canal Mas Pode ser que amanhã Eu esteja mais animado Mas hoje eu tô desanimado Beleza rapaziada Que Deus abençoe aí Um vídeozinho curtinho aí Só pra vocês verem aí Onde é que eu tô E Que Deus abençoe Amanhã Amanhã a gente Continua aí as gravações Deus abençoe Tamo junto Tchau